Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o que é ser mãe nesse primeiro ano, né? O Arthur vai fazer um aninho agora, dia 21 de junho, né? Essa semana, na sexta-feira. Então, eu falei assim, por que não, né? Porque o canal já é esse intuito, né? De ser canal de mãe voltando para as mães mulheres empreendedoras. E conversei com muitas mães essa semana, teve Santa Ceia ontem, né? Na igreja. Aí eu conversei com uma mãe, aí eu conversei com outra. E a gente vai encontrando assim, né? No pós-culto, assim, a gente vai encontrando e vai conversando, né? Porque depois que você tem filho, gente, o assunto é os filhos, não adianta. Tipo assim, às vezes você tá até conversando com uma pessoa que não tem filha, mas você fala, ah, meu filho, não sei o quê. É automático. Antes eu ficava, gente, esse povo só fala de criança. Depois que eu virei mãe, realmente, gente, nós mamães falamos só dos filhos. Parece que a gente não se enxerga mais, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho que comprar uma roupa pra mim. Não. A gente fala assim, ah, eu tenho que comprar uma roupa pro meu filho, pra minha filha. Ah, meu filho tá precisando disso, tá precisando de meia. Você esquece de você, gente. Então, nesse primeiro ano, é a fase de transição. Da gente se enxergar como mãe, como mulher também, né, gente? A gente não deixou de ser mulher. A gente só aumentou a nossa carga horária, tributária, faxinal, tudo. Aumentou. Porque até, por exemplo, eu vou falar de mim mesma, sabe? Quando eu não era mãe, gente, eu gastava... Eu era muito consumista. Também eu preciso fazer um vídeo perguntando pra vocês sobre isso também. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Porque eu acho que o consumismo em excesso, gente, é uma maldição sim na nossa vida. Porque não deixa você prosperar e não deixa você ir pra frente. Porque mesmo você sendo fiel, dizimista, muitas das vezes o problema não é com Deus, né? Deus faz a parte dele. Ele te dá os 100% e você só devolve 10% pra ele. Já entra em outro tema, tá, pessoal? Mas, esses 90%, você tem que saber administrar, né? Então, por muito tempo, né, eu casei com 17 anos, pra quem não sabe. Então, eu já tô com 26. Então, são 6 anos, não, gente. 17. Eu casei com 17. Eu tô com 26. Então, eu já sou 9 anos de casado. Já. Dia 11 de dezembro, eu faço 9 anos de casado. Com meu esposo. A gente namorou 2 anos. E, assim, demoramos 7 anos, quase 8, pra ter o Arthur, praticamente. 8 anos, né? Porque a gente, ele ia fazer 1 ano e a gente ia fazer 9 de casado. Então, assim, tudo voltava em torno da gente, do nosso amigo. Saiu, era, tipo, sincero, o que que é? A gente quase nunca saiu, gente. Pra falar a verdade, eu nunca viajei fora. Nunca fiz uma viagem, assim, nem de lua de mel, sabe? Eu fiquei aqui na cidade de Campinas mesmo, na minha lua de mel. Tô desabafando? Não desabafando, gente. Mas é pra vocês também entenderem, sabe? Meu lado mãe, meu lado esposa. E, assim, hoje eu me vejo mais completa com o meu filho. Mas eu busco fontes alternativas de coisas que eu posso fazer que não envolva tanto dinheiro. Uma coisa que fique na memória. Gravar memórias na criança. Não. Porque, assim, eu não quero tornar ele consumista como eu fui. Mas, no meu caso, eu fui consumista depois que eu comecei a trabalhar. Né? Porque até meus 10 anos, 12 anos, a gente passava muito aperto em casa. Então, assim, eu queria as coisas e não podia. Então, assim, meu sonho era eu vou trabalhar pra mim comprar isso e isso e isso. Vou trabalhar pra ter meu cartão de crédito e fazer o regaço dele. Mas eu achava que o cartão de crédito é assim. Você passava, comprava, achava que não ia chegar a fatura. Não tinha fatura. Eu não sabia que o cartão de crédito vira uma bola de neve, né, gente? Então, assim, eu tô tentando criar memórias na vida do Arthur. Hoje, gente, eu já saí pra vender doce. Já levei juju hoje, pão de bel e brigadeiro gourmet. Vendi tudo brigadeiro gourmet. Graças a Deus, sobrou uns jujus. Mas a quantidade que eu levei foi bem pouco. Agora são 3,26. Aí ele ficou na minha mãe, né, na hora que eu saí. Aí minha mãe foi aqui dormir 1,20. Então, até agora ele tá dormindo. Porque ela não mandou mensagem pra mim pra me buscar ele. Então, eu já tô gravando pra vocês. Porque vocês sabem, né, com ele ele não deixa muito gravar, não. Ele gosta de aparecer, vocês viram, né? Que ele gosta de falar. Então, assim, essa fase que ele tá, ele vai fazer um ano essa semana. Gente, ser mãe é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho dúvida. Mas tem um momento de estresse, tem momentos que você grita, que você tá nervosa, sabe? Aí eu saio, eu deixo ele chorando, vou fora. Vou, tipo, se eu não fora, né? Quando ele tá muito enjoadinho, tipo assim, ele faz birra, eu deixo. Aí eu vou, volto, acalma. Aí ele passa. Passa dele, passa a minha também, minha ira. Porque se você fica, gente, nervosa, você acaba gritando. Sabe, eu não bato nele, porque ele é um bebê, ele não sabe o que tá fazendo. Mas eu chamo a atenção dele. Não pode, sabe? Não faz isso. E às vezes ele teima, ele vai lá com a mãozinha, sabe? Que eu tô fabricando. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque ele é certíssimo. Quando ele quer uma coisa, ele vai onde ele quer. Então, ele sabe o que é certo e o que é errado, né, gente? Mas a gente tem que saber educar nossos filhos, né? Aos pouquinhos também. Claro que você não vai ficar sepancando seu filho toda hora, gritando com ele toda hora. Porque também é muito feio e a criança acaba crescendo, eu acho que, traumatizada. Eu apanhei quando era criança. Minha mãe dava uns gritos comigo. Tô viva até hoje. Mas, claro, não em excesso, né? Não toda hora, toda hora, toda hora. Tem que dar um momento de atenção, de carinho, de brincar com ele. Que nem ontem, gente. Fiz uma experiência muito gostosa. Deixei aqui no quinto de casa, tá bem sujinho, sabe? Assim, tem terra e tem o cachorro. Aí eu deixei ele largando no chão. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Ele ficou bagunçando, sujou, mexeu na terra. Tem que deixar a criança solta, gente. Porque agora que ele tá com um ano, agora eu deixo ele mais assim. Antes eu ficava meio receosa de, né, pôr no chão, mão na boca. Agora ele já tá mais assim. Não coloca tantas coisas na boca, mas tem que ficar de olho. Gente, vocês me perdoem que eu tô com uma dor de garganta. Eu acho que a sinusite atacou de novo. Vocês viram, né? Que faz pouco tempo que eu fiquei... Tava gripada, estarei, agora voltou de novo. Vou ver se eu tomo alguma vitamina pra aumentar a imunidade. Porque tá muito assim. Então, assim, você tem que deixar seu filho, né? Porque ele vai aos pouquinhos. Tem criança que já vai pra creche, então eu já fico largada lá. Tipo assim, largada no sentido de brincar, mexer na terra, tudo. O Arthur já, não. O Arthur já, como foi criado comigo, mais comigo, né? Eu deixo com a minha mãe só quando eu saio. Ai, gente, desculpa. Então, é mais diferente. Mas agora eu já tô deixando ele mais na terra. Brincar e eu vejo isso que ele gosta. Hoje de manhã, ele pegou minhas pernas. Ele queria ir pra fora. Queria ficar de casa, não. Queria ir pra fora, bagunçar. Mas hoje ele tá meio enjoadinho. Eu acho que é os dentes. Eu não sei se ele também pegou alguma gripe minha, né? Porque só quer dormir grudado com a mão. E aí eu tava falando, né? Que o Arthur, até os seis meses, gente, ele dormia lindo, maravilhosamente, no berço. Mas sempre acordou de madrugada. Três, três horas acordava pra mamar. E o meu também. Porque quando ele era bebezinho, ele dormia. Aí eu não deixava ele dormir. Eu acordava ele de três, três horas pra mamar. Porque a médica tinha me falado isso. Só que eu ia conversando com outras mães. Tem mães que nunca deixou. Tipo, se o bebê dormiu, deixava ele chorar. Quando ele chorasse, dava a mamar. E hoje dorme a noite inteira. Então, assim, sabe? Algumas coisas que a gente faz e a gente peca por excesso. Porque eu acho que se eu deixasse ele dormir e não ficava se cutucando ele pra acordar pra mamar durante as mamadas, né? Três, três horas. Ele hoje dormiria pelo menos, né? Sete horas seguidas durante a noite. E, às vezes, essa parte é a que mais dói. Porque eu, com sono, eu sou muito mal-humorada. Então, o Arthur, ele, assim, ele acorda muito à noite. São três, quatro vezes na noite. Ontem ele acordou. Ontem a gente foi pro culto, graças a Deus. Acabou mais tarde. A gente chegou em casa às quase onze horas. Aí, no carro, ele já dormiu, porque ele dormiu só um pouquinho à tarde. Dormiu. Eu falei, ah, vai dormir a noite inteira. Deitei na cama, gente, era meia-noite. Deu uma hora. A criança chorando. Porque ele tava no berço. Ele quer dormir na cama, no meio da gente. E ele empurra a gente e quer dormir esse largadão na cama. É bem assim. É claro que eu falo assim que eu tô tentando tirar isso dele, sabe? Mas ele é muito pequeno e, assim, em vez de eu ficar toda hora levantando pra cuidar dele no berço. Às vezes eu prefiro largar ele na cama mesmo. E aí, pelo menos, todo mundo dorme. Não sei se vocês são assim. Se vocês são assim, gente, fala aqui embaixo que eu gosto desses papos de mãe. Se vocês estão gostando dos papos de mãe aqui no canal, também, gente, vamos fazer uma live. É live, gente? É live, live, live. Acho que é live que falam. E vamos postar tudo aqui. O que vocês acham? Deixa o seu curtir e comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Então, eu tive muito... Esse problema maior que eu tive quando eu fui de sono. Porque o resto, gente, ele não chorava pra mamar. Ele começava a comer as mãozinhas assim, aí eu já dava a mamar pra ele. Sabe? Eu não deixava a criança esguelar. Porque tem mãe que deixa a criança esguelar. Quando ela tá esguelando, já tá estressada. Não quer saber do peito. Ela já tá estressada. Ela já, tipo, você já deu o limite dela. Então, eu aprendi muitas coisas. Uma coisa que eu indico pra quem tá grávida agora. Faça bastante cursos de gestante. Porque isso vai tirar muito as suas dúvidas. E também vai deixar você mais tranquila e mais calma. Que nem o Arthur. Ele engasgou já duas vezes. A última foi bem pior. Porque saiu sangue. E assim, eu tentei desengasgar ele. Ele é bonitinho, né? Só que aí... Aí eu apavorei, gente. Mãe apavora. Chorei muito, muito. Tipo assim... Eu gritei socorro, né? Acho que tava todo mundo em casa. Só que aí... Acho que ele assustou mais. Nossa, que chata, gente. Então, aí ele assustou mais. Mas ele já tava passado. Porque ele tava chorando. Se ele tivesse engasgado, não saia o choro, né? Então, é umas coisas assim, loucas que a gente passa. Mas que passa, graças a Deus. Ele tá forte, tá gordinho, tá saudável, tá lindo. E eu vejo assim, que cada vez, cada vez mais a gente vai aprendendo com ele. Ele já sabe andar com nove pra dez meses. Já começou a dar os passinhos dele. Agora com onze meses. Pra um ano, né? Já anda pra cima e pra baixo. Quase corre também. Bagunça a casa inteira. Mas são coisas da vida, gente. Acho que eu vou encerrar a live. Depois eu falo mais com vocês. Minha garganta tá muito ruim. Parece que tão tocando fogo aqui, gente. Esses vizinhos é abençoado. Graças a Deus. É abençoado demais. Porque taca fogo. Num tempo seco desse. Então, se vocês gostaram de papos de mãe, assim... Comenta aqui embaixo na descrição. Vamos fazer uma live. Vamos fazer todo mundo conversar. Bater papo. Trocar experiências. O que vocês acham. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.